20 mil o que? 20 mil línguas? 20 mil línguas extra terrenas o que é isso, mano? o que é uma légua? todo esses nico são só iguanas eu tô trabalhando, esse nico tá de pijamas eles não tem molho, esses nico não tem as manhas meu nico vai lojar um projeto nas suas entranhas eu tô com as vagias, mas você com as estranhas eu me acho tal, igual James Brown eu não tenho assim eu posso falar uma coisa? ele tá menos crecuda agora, né? ele tá parecendo que ele tá comendo melhor tá... ele deve tá... ele tá menos crecuda agora talvez é porque ele tá com a jaqueta mano esses nico igual nadal Eu sou neguinho da ZN, não me leve a mal Para que Obama falou pra perdão natural Eu só tô marcando nego de presencial Quer dizer, eu tô marcando nego presidencial Meu nego, ele tá com a nova e dali, ele é letal SV, bota o nego, passa o B Eu sei que é difícil ver, mas eu vou te reduzir a CESA Vou te picotar, te jogar no balão, jogar no calco Eu te jogo rápido, deixando eles exaustos Colômbia é gol de caburão, não vou derramo Lutamos com o fogo, nego, incineramos Atravessando a defesa igual persianas Eu só comodo, esses nego são só iguanas Cara, o Echozinho é foda, né? Eu não vou mentir, não, eu gosto de um Echozinho Aqui eles tinham preconceito com a Echo Muito tempo atrás, cara, ninguém podia usar Echo, mas Tomou no diabo Agora o Echozinho tá foda, eu vou mentir não O Echozinho é foda Só poeta Ei, essa show é boa, gostei Vambora O Superman ficou fraco, eu apertei a criptonita Eu tô com o ST, tamo carburando e guita Eles tem que me ouvir, porque meu estilo grita A casa virou uma pensão, tem vara marmita Atividade, olha os canas, olha os tiras Você tá panguando e tu já caiu na mira Eu sou de raça, eu tenho que revir antes do tiro Nem precisa se preocupar, nego, eu aniquilo Com de raça eu tô posturado Groove igual Tony tornado Rezaram muito pra que eu não tivesse retornado Esse nego em maquiagem, ele tá retocado Toda banda portando uma peça Eu tenho um tirador no teclado Não me passe o boato se ele for repassado Eu já tô legal de falar de passado Vou pra outro mundo e a impressão que fica Já vesti uma tudo rei e essa merda pinica Brota mina, mas não chama tua amiga Eu já sei o que ela quer, ela quer espia Tô com dinheiro limpo, eu tirei as espias do peito Eu vou mentir não Vou mentir não Fiquei fritado e chegou nos 50 segundos E eu viajei, não sei o que ele tá falando demais Perdi ele I'm lost bro, I'm lost Perdi ele Perdi ele, tá falando muito rápido agora Tá falando japonês agora Você não é o Rafa, então para Parece que outro neguinho ri todo escravo da casa Rush pode até se adiantar, mas não se atrasa Eu odeio narga, mas te fala, tô com a brasa Sua mina é feia, é um dragão high quasi De onde você veio, te mando pra casa Com o Gerrace eu tô posturado Groove igual Tony Tornado Você é um black farofa, tá retocado Eu tô com kank, não tem mofo no baseado Esse óbvio foi recentemente exterminado Com a prateada ele não devia ter tentado Com o Gerrace eu tô posturado Groove igual Tony Tornado Rezaram muito pra que eu não tivesse retornado Esses vídeos tão foda Criado na Zona Norte Por que que Zona Norte tem tipo um tal jeito Quando você escuta Zona Norte Eu tô pensando que é uma área de guerra, cara Uma área de atirador Chicago do Brasil Zona Norte Que isso, cara? Shireck do Brasil Z-N Z-N Ele não vai fazer nada, tá foito Ele tá postando muito que é biscoito Ele quer beber whisky, vai beber mijo Cadê o respeito no meu nome, eu exijo O que você quer barra? Barra pra mim é lixo O que você quer grana? Grana pra mim é lixo Me parou na rua pelo jeito que eu me visto Eu tô mesmo balançando a cena pelo visto Disse eu não sei dançar, mas eu desenho e eu rabisco Consagrando na minha área, me chamam de bisco Tô na seleção pelo jeito que eu despisco Avisa a oposição que eles tão na área de risco Seguimos tudo na risca De raça vai te estoque, vai te limpar num piscar De olhos, tu acha que é o rei da pista? Calado, nego, me assista Pega o que cê tem no bolso, espólios Cheio de grana, como não cê notório Piranha, achar que tá balando e eu nem te olho Eu sou pente sem óleo, sem sal, sem sódio Nego, eu já tô no ódio Então, o que você quer barra? Barra pra mim é lixo O que você quer grana? Grana pra mim é lixo Me parou na rua pelo jeito que eu me visto Eu tô mesmo balançando a cena pelo visto Dejo um inimigo olhando, tramando, pensando Quem é esse mano? De onde ele vem, quero ter o que ele tem Minas minhas joias, minhas roupas são a parte Não é igual, é diferente Tipo outra classe A puta fica puta quando eu me ver Quer me ter, quer me ter Mas eu só quero te ver de longe Não chega perto que com essa salvadinha eu sou esperto Que o problema sou eu já, então nunca vai dar certo Ela vai jogar pra mim, vai jogar pros meus irmãos Vai armar a troia e ir da confusão Antigamente essa mina até era bonitinha Mas estragou a sua cara Assisteu de cirurgia Isso que é foda E não importa O que eu visto sempre tô na moda E essa hora Trelha mãe ela me revela que tem uma tattoo na chota Então você quer ver um neguinho com atitude De tênis da Jordan e camisa Gucci Foda-se a mídia porque eu sei que eles não curtem Eu já fiz tanta missão que eu tô pico e o Tom Cruise E viver essa vida no Rio é tipo viver em loop E a Mandy não tira a cadeia Então porra não discute com a fiel Que ela faz o papel dela E na favela a minha preta é a mais bela Eu peço a liberdade pros amigos que tão lá na cela Joga os amigos lá dentro, não melhora, só piora O estado é tio tio e não quer a melhora Pouco errado dá dinheiro e os corruptos adora O que você quer barra? Barra pra mim é lixo O que você quer grana? Grana pra mim é lixo Me parou na rua pelo jeito que eu me visto Eu tô mesmo balançando a cena pelo visto O que você quer barra? Barra pra mim é lixo O que você quer grana? Grana pra mim é lixo Me parou na rua pelo jeito que eu me visto Eu tô mesmo balançando a cena pelo 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 visto Emba tá certo é traqueando a cena pelo visto Estou obrigada? Nessa vez Este cara se timbra mano Fada nas mi Nem man Ah nah Nah mas vou Nah wal Ei o cara bateu com Head cara Tá 130 Ei o cara dele tá interessado Ele faz os próprios beats dele mano Ele faz os próprios beat dele man E aí, Luiz? E aí, o Braninho? Pra poeta, aquele dali eu gostei pra caralho, mano Aquele dali foi o meu preferido Cara, dois Ed e um terceiro ia ser doido, né? Um terceiro, o Ed é louco, né? Thank you E aí, Luiz? Eu não sou mirolha, te jogo a deriva porque sei que você boia Eu não torço pro time, mas eu tô atrás da vitória Eu tô trajado, claro que ela me olha Brotei no jogo pra lim... E aí! Ninguém falou nada, cara Como que esquipou tanto som assim, cara? Como que... Como que esquipou tanto som assim, cara? Estou me zoando? Estou me trolando nessa porra? Não, não, não... Não, não... Um, dois, três Lava ele mais uma vez Nego não me chama se eu não vou ganhar peixe Tô parado no bloco, tô procurando vocês Eu cheguei comigo, Tom, o Nego, eu sou o Whey Nego não venha querer falar que eu não suei Você tá postando status, sei que te magoei E o Big Rush é manta Só ele quer que se foda Com os cana na bota Acelera, ela fica louca Essas palavras, garota Eu não fecho na boca Não chegam, eles são estopa E querem me tocar Dezessete nova Tá de roupa, ela é um opa, estopa Piso, elimino esses negros Igual um copa, ganho a copa Quero ver a cara desses negros Engraçada quando o cenário todo fica sério O dinheiro tá fazendo acrobacia É remistério Peguei nojo da badia porque ela pega velho Antes de conclusões Aplico concussões Serenatas, canções De ferro, percussões Com comparsa igual Rio Negro E sou limões Ela acha que é muita areia Tem vários caminhões A vida não deu nada Então roubei limões Chamo o executivo Come essas execuções No copo aditivo Essas correntes não são grilhões Um, dois, três Nova ele mais uma vez Nego não me chama se eu não for ganhar peixe Eu tô parado no bloco Eu tô procurando vocês Eu cheguei com o Newton Nego, eu sou Ruei Ei, ei, ei Eu cheguei com o Newton Nego, eu sou Ruei Que que eu Ruei Que que eu Ruei Ei Que que eu Ruei Que que eu Ruei Faltando cinco som Um ator porno Ei, ei, ei Cara, eu odeio o Spotify É um lixo Foi de trás pra frente agora Não, o Spotify é um lixo, cara Tem que botar a música no YouTube, cara Eu odeio o Spotify Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Limpi, mentira Ele quer um casaco de pele Vai terminar com o de pneu Não vou fazer merda hoje Um fã me reconheceu Badum O G3 rugiu e tu correu Eu sou grande no rap Não me chame de pig meu Não trago no ice Pera e congelo o cérebro Isso é o que difere Tô com o Mery Tenho mérito Eu sou preferido Nego Você é pretérito Bela barra Mas você não aguenta o poder bélico Tenho garra Eu posso te buscar até no México Tenho que concordar com a piranha Eu não presto Eu já vi um nego ficar fudido por um gesto Eu taquei o pente E te carreguei o resto O meu nego divisando alto Igual um cálculo Se eu tô em quadra Mágica é um espetáculo Não pensa passar bola Pra mim que eu me consagro É melhor que tivesse pago Pra poucos estragos Ouviu minha voz Falou que parece o Gumbel Parei a estrada com a crew Fumando um cone com o cango Tô chutando negros Pra fora do ringue Eu tô no Royal Rumble Ele disse Eu não sei dançar Mas com esses tiros samba Expulso um branco Do movimento Não sou acolhedor Você tá de frente com um rei Não colhedor Esse nego tá fingindo Que não se ligou Você tá achando Que é sírico Nego, isso não é ice É acrílico Você tá pagando mico Alto nível etílico Salve criou Toda minha barra Tem um saber empírico Meu gerraça Entregando o carro Com o maçarico Eu tô focado no jogo Eu não te sigo Se for pelo bem do povo Digam que fico Ninguém na tropa tem marra Mas tem vários bicos Fazendo girar Esses negros Ainda não tão rico Eu não sou giraia Mas eu tenho ninjas comigo Pode confiar Eu não estresso Eu não complico Se esse nego diz Que empilha barras Quer ter nem connections Nem google Nego倍 Então não ligo Digam que fico Não podemos ligo É acrílico O mole тоже Falou que parece o Gumball Parei a estrada com a crew fumando Um cone com o crumble Tô chutando negos pra fora do ring Eu tô no Royal Rumble Ele disse eu não sei dançar Mas com esses tiros samba C-N-C-N C-N-C-N Tô na norte R-J Vamos embora Incel? Que nome de som é esse, cara? Incel? O Jamanta? Eu tenho pega, Denício Eu tô na beca Não posso esperar Pra termos uma conversa Ouvi você falando merda Que ideia é aquela Esse fuzil é virgem Incel, ele não trepa Essas minas não dão trégua Tantos metros passaram ali Neguela, papaléguas Bons companheiros Goodfellas Capital P Eu não posso esquecer elas Mencionando todas belas Todas tontas Cavogando cincelas Faço pontes Eu vou caminhar por todas elas Esse é shit ass Ei, turn that shit off Turn that shit off Shit ass Não f*** em dis E igual filho malcriado Não me dou bem com presente Sei que o mano tá bolado Tá carregando outro pente Sente no aromado Ice que o clima tá quente Não mexe com neguinho Neguinho é patente Ele tá deixando a tropa toda Muito pra frente Eu tenho pega denisso Eu tô na beca Não posso esperar Pra termos uma conversa Ouvi você falando merda Que ideia é aquela Esse fuzil é virgem E céu ele não trepa Eles tenta... Isso não foi bom Skip, 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 skip Isso não foi bom Isso não foi bom Eu não vou mentir Isso foi dog shit Foi o único no ar Mas até agora que eu não gostei E o que que é isso? Mix tape e o que que é isso? Que eu vou cuidar de vocês Tudo em bica Tô colado no papel Igual cabeça de pipa Ela me chamou de ideia Eu falo é o rush e latica Ei, pitbull com pitbull no pé Ou clay Parece que os reis Não vão sair do pé Ok Se a sirene começar a me investigar Rodei Mas se a cena começar a me ouvir Estourei Olha o meu foco Continua quente e caro então Eu acho que eu sou Mesmo a cara do norte vão Me criticar de novo Eu não rolo é de vovôzão Eu sei que sou novo Mas no rap um vovôzão Rimas são tão raras Que o escudeiro fica sem bigode Tentaram cobrar por celular Eu achei que era trote Caras coloridas no meu bolso Eu tô com o dot Não conheço caras Eu sou santo Eu sou da zona norte Te falar nunca troquei ideia Com nenhuma ref Depois de um tempo Só aprendi que eles não merecem Rush Napolé é o Messi Só aperta o rec No campo ele cresce Faz um gol no acréscimo Yeah Vambora C.N. E o que? Rush É Vambora 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 As excitement for the big game builds Don't get sacked again You need a team that works hard Maluco A única coisa que vai ser Horde É minha pica Metendo na buceta Na mãe desse cara Fica aí falando Horde Horde é minha pica Maluco Tá louco Toma no cu Esse cara Ai 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 Eu odeio Spotify Ai Ai Eu odeio Spotify Os big É muito louco Mano Papo eto Os big tão entrando Um em um e o outro Papo eto Para Pai Premium Não usa isso aqui não Maluco É Apple Music Cara Nós usa Apple Music Apple Music Apple Music Bro Yo Apple Music Bro You feel me Bro Demora da porra Pra esse edge Hein Acabou ainda não Essa porra Cara Oh Nah Vai tomar no cu Cara Vai tomar no cu Agora Agora Oh So Trendy And Not Too Spending This Valentine's Day Oh My God Oh My God Cara Chegou ano 30 Agora Eu vou tacar o pente Se agrupa Acelerando com uma piranha Na minha garupa Monças coladas com garubas Estampas Essas nas roupas Essas e várias roupas Brancas fazendo covers No can que tem várias cores Não faço mais que doutores Não falo com senhores Minha mãe me ensina as escolhas Eu furo atmosferas Negra ou não furo bolhas Me sinto gigantesco Nego é melhor que se encolha Eu tô carburando o charuto Da aldeia da folha E posso te acertar Da que não sou mirolha Te jogo a deriva Porque eu sei que você boia Eu não torço pro time Mas eu tô atrás da vitória Eu tô trajado Claro que ela me olha Vambora Brotei no jogo Pra limpar a escória Fica na memória E ela já sabe Todo o resto da história Eu vou tacar tudo Que eu tenho Depois vem a glória Eu tô cheio Dessa nota cinza Nego igual o Dória Negra não peço Desculpa Tá com pente Se agrupa Ponças coladas Com garubas Estampas Essas nas roupas Essas e várias roupas Brancas fazendo covers No can que tem várias cores Eu faço mais que doutores Não falo com senhores Minha mãe me ensinou as escolhas Eu furo atmosferas Nego não furo bolhas Me sinto gigantesco Nego é melhor que 5 colhas Eu tô carburando charuto Da aldeia da folha E posso te acertar Da que não sou mirolha Ponsas coladas Sabe quem faz mais do que doutores Cara Tá abster Não sabem como eu arrumo A sua cara é feia e surro Acharam que eu era burro Tiro o grano é do entulho Eu tô quente e borbulho Te mandei pro Getúlio Eu nem usei o GT Getúlio Com a pistola agulho Se o nego pula muro Mesmo assim vou tá seguro Ninguém vai me ultrapassar E se eu te asseguro Nego olha no meu olho Eu tenho molho até duro Vem fazer negócio Eu tenho da pura e eu sou puro Negos criança fazem cobrança Eu não aturo O seu boneco vudo Já deve tá cheio de furo Se tu mandar diz Faz um favor e fale de tudo Porque eu vou vir com várias bombas Quando for meu turno Meu mano vive no escuro E parece um noturno Eu tô mantendo a nota baixa Eu fui um mau aluno Joguei todas as cartas da casa E gritei uno Nego não tô fazendo a maior onda de Netuno O B está carregando pra caralho Mano E aí Jogo jogo sempre nego Eu não tenho pausa Sim eu tenho do boa na calça Estourei orelhadinho Nego ele virou mala sem alça Me? Ha 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 Julg стали no B legal Ainda é na hora Na hora Vamos ver o que ele falou Ha he he Ha 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 Gão Boa mentir não Gostei pra caralho Cara O O bit Carregou pra caralho Mano Ele tem um flowzinho Bom também né Eu dou esse aqui Um Não gostei Não gostei do Insan não Mano E esse último O último tava meio fraco. Esse último tava fraco. O índice tava horrível. Royal Rumblezinho tava... Yeah, it was good. Tudo tava bom. Eu gostei de é lixo pra caralho. Olha isso daqui um... Tô entre um oito e meio e eu tô entre um nove. Não tem vídeo e ele fez eu ir no porra dos Spotify pra ver isso. Eu vou dar isso daqui um oito e meio. Um vídeo e eu tinha que ver essa porra no Spotify. Eu dou isso daqui um oito e meio. Não, é. Um vídeo, mas... Cara, eu tinha que ver três ads. Três ads. Sabe o que é três ads? Um minuto e trinta segundos da minha vida. Oito e meio, cara. É isso, cara. E ele ainda falou que expulsa branco. E ainda falou que expulsa branco. Acho que eu esqueci disso. Não, é. É, é, é. E ainda falou que expulsa branco, é. Não, tô dando nota pro Spotify, não. Tô dando nota pra o... 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 O preguiça que ele teve pra... Postar na porra do Spotify. Mas não poder pegar a porra das músicas e ir a porra no YouTube. Tá ligado? Isso é nele. Isso é nele e no time dele. Tá ligado? Preguiça da porra. Tá ligado? Como que cê vai lançar os trem? Isso era... Isso era pra... Isso era pra tá no YouTube já privado. Pronto? Pronto pra... Pra na hora que isso saísse. Tá ligado? Isso é neles. Não é no Spotify. E a preguiça que tu tendia a por vídeos? Era pra... Tarem no YouTube privado. Cara! Tem dois vídeos lá! Cara! Cê não posta vídeo, cara! Tem vídeo lá, cara! Cê que não quer postar, cara! Não! Tchau! Tchau!